Olá, hoje a visita é aqui no ONUPE, em que vim falar com a doutora Joane sobre o ocorrido do sábado à noite, em que uma vereadora chamada Adelina falou em vídeo que o hospital estava em descaso e que não tinha médico. Achei estranho, por isso vim conversar com a mesma para que ela explique à população o que ocorreu. Patrícia, em relação ao caso, foi averiguado, esse paciente foi admitido na unidade pelo pronto-socorro, foi atendido, foi medicado, foi estabilizado e ficou em observação. E a quantos médicos? Inclusive, exatamente, tínhamos dois médicos de plantão nesta referida hora e estamos sempre com plantões com dois médicos, tanto diurno quanto noturno. Também achei estranho. Então, observando e conversando com os médicos de plantão, foi relatado que, depois da não melhora do paciente a várias medicações, ele foi encaminhado ao serviço de referência. E é isso que a gente faz, gente. Aqui é um hospital de atenção primária. A gente tem o serviço de pronto-socorro para estabilizar o paciente e, se necessário, encaminhar para serviços de atenção mais especializadas, que tem médico especialista, que tem tomografia, que tem a ressonância magnética ou outros serviços, para poder atender melhor esse paciente, mas ele não deixa de ser atendido. Muito obrigada, doutora. E só esclarecendo que algumas especialidades o município já dispõe, como neurologista, pediatria, psiquiatria. Vamos melhorar muito mais, sim. Mas existem especialidades e serviços de alta complexidade que o município não tem suporte para isso. Mas dentro da atenção básica, dentro dos procedimentos de média complexidade, vamos, sim, melhorar a cada dia mais para que a população tenha todos os serviços que merecem com qualidade.